E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy, e bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje galera, eu vou tá trazendo aqui pra vocês um novo servidor de Naruto Adam pra Minecraft P barra Bedrock Galera, então você que gosta de Adam, de Naruto e gosta de jogar em servidor, eu vou tá trazendo aqui pra vocês um novo servidor que é a Red Black Cara, esse servidor é novo, bem da hora, bem incrível, como você pode tá vendo, já tem esse lobby incrível E cara, no lobby já passa todas as informações aqui pra vocês galera Como você pode tá vendo, você vai encontrando tipo vários NPC que mano, você vai aprendendo a jogar Eu quero ver aqui primeiro um lugar que mostra pra você começar a sua jornada galera Aqui ó, as 5 grandes nações, olá Crazy 1007, bem vindo ao Naruto Black Aqui você encontrará os 5 kakus das 5 grandes nações e poderá se teleportar até a aldeia deles Você deve pagar 100 coins toda vez que quiser ser teleportado Caso não for nada, você vai ter que dar barra cordes on, ativar as coordenadas e dar barra local Eu tinha uns, não sei ler, eu sou burro, e ir até o local galera Então como você pode tá vendo aqui, tem vários kagus aqui ó, tem o haikagi, tem a Mei, tem o Onoki, tem o Gaara e tem o Naruto, tá ligado? Tem coisa bem da hora mesmo, mas o que que eu vou fazer? Olha aqui, tem evento galera, aqui ó, começa a sua jornada, eu vou virar um ninja galera Crazy 1007, você encontrará um NPC que irá basicamente lhe auxiliar para o início de sua jornada como ninja E muito importante você falar com esse NPC, pois ele dará classe de novato Com isso você poderá estar desbloqueando as missões, tá, não vou ler o resto Mas galera, eu sei já virar o ninja, eu sei virar o tira, eu sei virar várias coisas Então se você quiser que eu faça um tutorial de como você tá virando o tira, mano É só você comentar aí que eu faço a parte 2 fazendo esse tutorial Pro vídeo de hoje não ficar muito longo, tá? Mas galera, eu tenho kit youtuber, então caso você vira gravar, tá ligado? Se você for youtuber, você tenta pegar aqui essa tag youtuber, que nem eu tenho kit youtuber Também aqui tem um barra kit galera Aqui no barra kit eu pego meu kit VIP aqui ó, lendário mensal, toma aqui galera Tá, eu vou ficar andando aqui com várias roupas, na real eu vou colocar essa aqui primeiro Deixa essa aqui, ah não, então eu vou ficar com a roupa, nossa roupa do Sasuke não Tá, eu vou ficar com essa roupa aqui, beleza? Eu tenho uma mega gambai de 450 de dano É, eu tô forte, eu tô forte Beleza, aqui eu vou falar com o Hagoromo galera, pra começar minha jornada Olá ninja, você está preparando pra começar sua jornada, certo? Mas antes de começar você precisa entender que sua jornada não será algo fácil Seu caminho está repleto de escolhas que podem levar você bem ao mal Porém você tá, tá, sou ninja agora, tá ali na classe ali do lado, novato, sem clã e sem aldeia Rapaziada, agora eu vou pegar a minha aldeia Se eu vir aqui pra frente eu consigo escolher a minha aldeia, tá ligado? Se você vir aqui no Asura, você consegue escolher aqui algumas aldeias, tá ligado? Tipo, a Sunakaguri, que é a de areia Essa daqui é como kaguri, não faço ideia A Kirikaguri, tá, eu não vou pegar Porque eu sou VIP, então eu vou pegar Konoha galera Então eu sou de Konoha Gakuri E já era, rapaziada, bem top, bem zika E mano, se você quiser ficar farmando, tá ligado? Pra ficar cada vez mais forte galera Eu vou ensinar uma coisa aqui pra vocês, beleza? Que aqui ó galera, você vem aqui ó Ó louco, olha o shopping, tem um shopping aqui também com a Sunad Que você compra algumas coisas Ó, tem um VIP, vamos ver o VIP aqui mano Caraca, olha aqui roupas VIP, caraca Bem top galera, bem top mesmo mano Cara, bem da hora, bem da hora Mas eu quero estar mostrando aqui primeiro pra vocês o Iruka-sensei galera Vocês vão falar, mas por que você vai mostrar o Iruka-sensei? Porque é com o Iruka-sensei que você faz suas missões Tipo, você vem aqui ó, missões Rank D Vamos fazer aqui missões Rank D, beleza? É, ah, não tenho permissão ainda pra fazer a missão Deve ser porque eu não tenho, é, porque eu sou da classe novata Mas enfim galera, tipo, é bem fácil mano É bem easy você pegar essas coisas galera Tipo, bem top E também tem várias coisas como barra formas galera Tem aqui ó, barra formas É pra você pegar a sua forma que você consegue aqui É, eu não tenho nenhuma forma tá Então eu não consigo dar o barra forma Tem o barra mentores também Só que eu também não tenho nenhum mentor Então é, tem várias coisas galera Também tem aqui o barra status galera Que é pra você ver os seus status, tá ligado? Tem o barra aí ó, meus status aqui Eu não posso aumentar porque eu tô um merda Tem o barra TP também galera Meu TP, TP, VIP, 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 etc Porém eu vou lá pra Konoha galera Pra tá mostrando aqui pra vocês o servidor, beleza? Vamos lá então, certo? Eu vou pagar, estou aqui em Konoha galera E esse servidor é bem legal Porque sempre vai ter aqui uns figurantes, tá ligado? Aqui ó, tem um IP1 do modo história E sempre vai ter uns figurantes aqui Que vão te ensinar a jogar, tá ligado? Ali tem o Naruto do modo história Mas eu não vou fazer o modo história Se vocês quiserem eu faço uma série aí Fazendo o modo história, beleza? Aqui como você pode tá vendo Tem um porteiro mano Que eu vou tá falando com ele Olá Shinobi de Konoha Então, você escolheu entrar para a nossa aldeia? Nossa, que demais! Você tem um futuro para ser um grande ninja Espero que eu esteja certo Mas bom, vamos parar de enrolação Por que você deve estar ansioso para começar a jornada? Estou certo? Tá certo sim Então você deve começar a sua jornada Você deveria ir até a Academia Ninja de Konoha E falar com o servidor para fazer o exame sininho 156, 40 Tá, barra Cords Cords On Aí galera Deixa eu ver aqui de novo Tá, eu quero falar com você 156 por menos 1080 e pouco Tá, 156 Tá, é bem perto galera É bem perto Então a gente já consegue dar uma explorada aqui Por Konoha galera Tipo, bem da hora Servidor lembra muito a Rede Fênix galera A Rede Fênix lá que eu gravei Vocês gostaram? Caraca, eu estou com fome mano Tá, ali tem um Mano, tem várias coisas galera Mano, é por aqui que se faz para virar o Tihra mano Mas eu não vou ensinar a virar o Tihra aí Nem Ryuga tá Se vocês quiserem eu faço outro vídeo aí Para vocês ficarem fortes Porque senão o VEG vai ficar muito longo, tá ligado? Tá, 156 galera Eu passei, tá É 156 150 aqui ó, para cá É isso, é 156 E agora eu só vou andando galera Para a gente estar virando aí Indo para a Academia Ninja Tropa Vamos aí Cara, eu tenho que achar a Academia Ninja Tá, é 156 né galera É para cá galera Meu Deus, é o mesmo da Rede Fênix Eu me perdendo aqui galera É para cá mano Pelo amor de Deus Aham Nossa galera Olha que mentores mano Tem o Kakashi aqui Para ser seu mentor mano Caraca, que top galera Tem o Kakashi mano Nossa, é incrível mano Estava procurando aqui Ó, vou ativar a luz Barra luz on galera Pronto aí ó E fica como se estivesse de dia galera Pronto aí ó Vídeo tá clarinho para você galera É 156 Eu tava mostrando Tá achando que era menos 156 Então eu tô indo lá para o 156 galera Para estar indo lá fazer a minha missão ali Caraca mano Tem muita coisa Tem muita coisa Cara Servidor de Naruto é sempre bem da hora jogar galera Servidor de Naruto é sempre bem legal de estar jogando Calma aí que eu vou estar me encontrando lá mano Vai, corre Corre miserável Corre Calma aí Aí 156 galera Agora é só estar virando para cá É isso Agora eu vou estar chegando lá na Academia Ninja Que é a Academia Ninja galera Aí ó Pra quem não sabe chegar É só você virar reto Viu isso daqui Vira esquerda Virar reto né Virar reto né Existe virar reto né Crazy É isso aí galera Pronto eu tô aqui na Academia Ninja E tô aqui ó Eu não quero ser seu aluno não Só quero virar um ninja mesmo Iruka sensei Quem vai querer ser aluno do Iruka mano Beleza eu vou estar virando genin galera Eu vou estar virando um genin Que deve ser pra cá É pra cá mesmo que vai ser Vamos ver se a missão vai ser a mesma da Reddark galera Mas acho que não Senão seria muito plágio também Mas não sei o que esses caras vão fazer Já exame de Konoha Já vem com a portinha aberta Vamos tá fazendo aqui exame de Konoha Tá vamos começar Tá exame genin Ah Peter parkourzinho Tá o parkour é diferente Mas também é parkour Igual da Reddark E eu sou o melhor jogador de parkour galera É sério Quando eu quero fazer parkour Eu faço de primeira Então tipo sem resenha já fiz aqui Tá aqui pega o kit Então tem que pegar aqui o barra Barra kit galera Tá vai ser bem easy mano Barra kit básico É Tá Player Acho que era isso Pronto Vem aqui com a Kunai Tá tira o shurikin Eu acho que é isso daqui Toma lá É Caraca Boa sorte Tá vou lutar contra quem Ah só ele é tão digninho Ah mas eu tenho aqui uma mega gambai né galera Nossa bati em dois Nossa já consegui Caraca agora eu sou genin Ha Sou genin galera Caraca mano Que da hora galera Caraca agora eu sou genin mano Nossa mano Eu não vejo a hora de fazer uns eventos aqui galera Caraca mano Deixa eu ver aqui Nossa dia de evento Eu acho que eu vou fazer várias lives aqui Cara vamos ver se eu consigo fazer agora a missão D1 Agora eu consigo fazer a missão D1 galera Cara incrível esse servidor mano Incrível Nossa levei um combo aqui da Inno mano Eu fui combado pela Inno Que a Inno só serve pra ser inútil Eu consegui ser combado pela Inno galera Caraca moleque Cara eu fui muito burro por ser combado pela Inno mano Caraca galera Mano mas é isso Rapaziada Se vocês quiserem que eu faça vídeo como pegar mentor Como você ficar forte etc É só você falar o que eu sei fazer beleza Mas não quero estender muito o vídeo Então muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora Espero que vocês tenham gostado Se não foi se inscreve-se no canal Ativa o sininho Porque aí você tá me motivando até fazendo mais vídeos Você não vai perder nenhum conteúdo que eu tô fazendo galera E assim rapaziada Tamo quase chegando a 15 mil inscritos O IP tá aqui na descrição Compartilha pra gente lá Hashtag Crazy 15k Tamo junto Valeu Falou E tchau Fui rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E tchau Tchau E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.